Olá, hoje vamos falar da nossa antena aqui, base magnética, tá bom? É a base magnética com o ímã mais potente do mercado, tá ó? Ela vai com um anel de borracha, né? Uma tintura de borracha que permite grudar num veículo, né? Até 200 km por hora e não derrapar, tá bom? Ela vem com parafusos expostos de aço inox, Um anel aqui, ó, de alumínio com pintura eletrostática na hipox pó Nossa antena dual band, fabricação nacional Base de latão, niquelado, haste de aço inox, tá? Dual band E agora com vareta aqui, ó, com a ponteira aqui, tá bom? Ponteira em alumínio Qual que é a pegada da nossa base magnética? Às vezes o cabo quebra aqui na ponta, você tem que condenar a base inteira Com essa versão, não Você rosqueia o conector aqui de 90 graus, né? Vou te soltar a antena aqui pra gente verificar aqui Eu tava planejado, tá meio apertado aqui Aqui, ó, você rosqueia aqui, né? O conector de 90 graus E o cabo, você usa o tamanho que desejar E com a ponta que desejar para o seu rádio, tá? Vai com o cabo aqui RG58 E vendemos algumas medidas 4 metros, 5 metros, 6, 10, 15 metros Ou você compra somente a base, né? Sem o cabo E você monta o cabo ao seu gosto aí O caso já tem o cabo, tá bom? Produto nacional de gerando empregos aqui no Brasil Produto aqui, a prova de raio ultravioleta Bem acabado, ó Tecnologia nacional Porque quem tá entrando tem que entrar forte, né? Senão nem consegue se estabilizar no mercado O imã aqui, ó O mais forte da categoria Pode vir com uma bitola de imã gigantesca Feita sobre encomenda, tá? Pra nossa empresa E uma pintura aqui, ó De borracha Aderente ao imã Que não deixa, né? Riscar o veículo, né? E permanece aqui, ó Grudar no veículo E estabilizar, não deixar correr Tá bom? Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos Ó, inscreva-se no nosso canal E deixe seus comentários Vamos deixar alguns testes pra frente Do retorno nós Da nossa antena Ou outros vídeos Se quiser ver aí no nosso canal Tá bom? Meu, muito obrigado Um abraço E até a próxima aí E siga nossos vídeos também Pra antenas de Rádio fixo, né? Antena pra uso fixo Pra rádios móveis e portáteis Que tá lá no fundo Que a gente vai falar delas aí No próximo vídeo aí Um abraço E até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau